O motivo da reunião foi discutir o retorno das atividades presenciais nas escolas municipais de Patos de Minas. O que a classe pede, inicialmente, é que a vacinação dos professores seja iniciada antes da retomada das atividades escolares. Nós vêm discutindo com o prefeito, o sindicato, juntamente com os servidores da educação da nossa cidade, a questão do retorno das aulas presenciais. Os professores, até mesmo os pais nos procuraram, estão temerosos para a volta das aulas presenciais neste momento. Nós sabemos que a situação não é tão agradável. Nós estamos reivindicando, primeiramente, a vacina dos professores, para que eles possam ser imunizados, que as escolas possam ser adequadas com reformas, com todo o seu material, para que não só os professores, mas que os alunos também possam voltar com tranquilidade, com segurança, não somente só a Covid, mas em toda a área. Além disso, pedem também que o município avalie as condições de cada escola, a fim de estudar a estrutura e fazer as devidas adequações para que o sistema híbrido de ensino seja mais eficaz. Solicitamos já várias vezes, hoje, novamente, que as escolas, várias escolas precisam de passar para uma grande reforma, né? Muitas escolas estão aí, já um pouco, já antiga, então, será reformado, sim, o prefeito garantiu que as escolas serão adequadas, todas as estruturas exigidas serão executadas para que os tantos professores como os alunos possam aí ter uma tranquilidade, ter uma maior segurança para o retorno das aulas. Por hora, não há data prevista para essa retomada das atividades escolares, de forma presencial. No entanto, o sindicato espera um retorno positivo para ambos os lados, pais e professores, a fim de que essa volta às aulas seja segura para as crianças e para os envolvidos. Nós vamos continuar conversando, o prefeito deixou bem claro para a gente uma coisa até louvável, que isso é uma discussão que tem que ser feita, tem que ser feita, a gente tem que conversar com os pais, com os professores, para que seja discutida amplamente, para que todos possam aí sair satisfeitos. Não vai ser impor nada, vai ser tudo feito aí com tranquilidade, sem desespero, sem precipitação, para que depois não possa acontecer em algumas cidades que voltaram às aulas e tiveram que cancelar novamente por motivo do Covid. Então, temos que ter responsabilidade, que é o principal foco, responsabilidade.